Beijo Pais μου πως και εσύ μ' αγαπάς να νιώσω τυχισμένη Είναι φοβερό να ζητά η ζωή απ' τους δυο να γυρνάμε σαν δυο ξένοι Πες μου πως και εσύ μ' αγαπάς να νιώσω μια καρά Είναι φοβερό να ζητά η ζωή απ' τους δυο να γυρνάμε σαν δυο ξένοι Pais μου πως και εσύ μ' αγαπάς να νιώσω τυχισμένη Είναι φοβερό να ζητά η ζωή απ' τους δυο να γυρνάμε σαν δυο ξένοι Fais-me que você me amas, não sinto uma graça É foboso, não ζito a vida de todos os dois Não se torna mais com dois xênios E se me cobrou o fós-mão, se dois partes Vai lá, eu vou te dar um o fós-mão Vou te dar um o fós-mão, se dois partes Estes amados, eu vou te dar um o fós-mão E se me cobrou o fós-mão Em dois, eu vou te dar um fós-mão Eu estou a relaxar, eu vou te dar um o fós-mão Fais-me que você me amas, não se acolhou Fais-me que você me amas, já já me chamo de coração Não posso, não me amas, não posso Me não me amas, man, porque você me amas Fais-me que você me amas, já já me amas Não posso viver em um outro escravo Pessoa que você me amará pagos e já me expressai Não posso viver em um outro escravo Pessoa que você me amará pagos e já me expressai Não posso, não me agarar Não posso, com um outro, escutado E se me pôs um fos Em dois gom, vai lutar Lá lutar, não me pôs um fos Em dois gom, vai lutar Em dois gom, vai lutar E se acolher E se me pôs um fos Em dois gom, vai lutar Eu te amo, meu amor, eu te amo, eu te acompanho Pai, você que eu te amo, eu te amo, eu te sinto feliz É muito louco, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo